VOTA, 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 VOTA VOTA, 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 VOTA Vota, vota, 5, 5, vai votar Vota, 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 5, 5, vem votar É isso aí galera, no dia 2 de outubro não vamos esquecer viu Vamos votar, vamos digitar, vamos apertar 55, Gilberto Amelo Todo mundo vota, vota, 5, 5, vai votar Todo mundo vota, vota, 5, 5, vem votar Gilberto Amelo para prefeito outra vez, vamos votar Vota, 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 5, 5, vai votar Vota, 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 5, 5, vem votar Vota, 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 5, 5, vem votar No dia da eleição, vamos votar consciente Gilberto Amelo para prefeito e a vice-francinha Eles estão preparados e o povo quer de novo Vote no 55, Gilberto Amelo de novo Vote no 55, bom pro povo eles de novo Vota, 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 5, 5, vai votar Vota, 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 5, 5, vem votar Vota, 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 5, 5, vai votar Vota, 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 5, 5, vem votar Vota, 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 5, 5, vai votar Vote no 55, Gilder Vamelo de novo! Para a prefeitura de Santa Filomena, mais uma vez Vote certo, Gilder Vamelo, vice Francinete Vota, 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 Vota